A Semana Municipal de Direitos Humanos, Luiz Augusta Garlipe, a tuta, a ser comemorada na segunda semana de dezembro, foi aprovada pela Câmara Municipal. A propositura é de autoria da vereadora Fabi Virgílio e do vereador Guilherme Bianco. Honrar sua história e reafirmar o nosso pacto civilizatório. Filha da nossa cidade, ela estudou em São Paulo, onde fez o curso de enfermagem na USP, formando-se em 1964. Em seguida, passou a trabalhar no Hospital das Clínicas, chegando a ser enfermeira-chefe do Departamento das Doenças Tropicais, assunto em que se especializou, fazendo, inclusive, algumas viagens ao Amapá e ao Acre para servir da sua função aos ribeirinhos. Honrar a memória de Luiz Augusta Garlipe é algo que a gente precisa fazer em nossa cidade, para honrar essa filha. Uma filha que foi brutalmente assassinada pela ditadura militar. Para nós que acreditamos no mundo democrático, para nós que acreditamos no mundo sem fome, no mundo justo, e mais do que isso, não só nós que acreditamos, mas a gente que acorda todo dia na disposição de transformar a nossa realidade, de nos dar a nossa vida por completo na transformação social, a gente tem como referência pessoas como a Tuta, que deram seus últimos suspiros em defesa daqueles que acreditavam e daqueles que lutavam. O projeto foi defendido na Tribuna Popular pelo sobrinho da homenageada. Quem tem que ficar claro é que ela foi uma defensora da democracia em uma época obscura, nas trevas da ditadura militar. A ditadura militar, há pouco tempo atrás, as pessoas estavam exaltando como se fosse uma revolução acampada pelo povo brasileiro, que na verdade não foi. Por que ela teve que ser assassinada sendo enfermeira, no meio da selva, fazendo partos dos ribeirinhos e cuidando da saúde daquela população que estava abandonada pelo exército militar? Então, a Semana de Direitos Humanos, Fabi, premia e dá o nome de uma filha de Araraquara que foi a última, junto com a companheira Dina, a cair naquela guerrilha, em 1974.